Oi, gente! Sabe aquele dia que alguma coisa não está bem, que você sente um peso enorme no corpo, um desperdício de energia? É sobre isso que a gente vai falar agora. Eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. E para você que chegou agora nesse canal, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E você que já está inscrito, que já está inscrita e acompanha meu trabalho, gratidão imensa por estar aqui comigo sempre. Gente, toda vez que eu gravo um exercício de EFT e coloco aqui no canal, sempre tem uma questão específica, ou seja, é para aquele motivo lá. Hoje eu quero convidar você para fazer um exercício um pouco diferente. Esse exercício vai ser como se fosse um coringa. Ele vai servir para todos os momentos que você sentir um peso emocional. Cada um de nós tem motivos diferentes. Então a minha proposta aqui com esse vídeo é fazer um exercício que seja para aquele momento que você precisa realmente se reconectar com a sua essência, com a sua força, com o seu poder pessoal, que você precisa energizar-se por conta de uma perda de energia. E sempre que você precisar, você vem aqui no canal e busca por esse exercício que vai ser o seu coringa. Eu vou chamar esse peso emocional, esse motivo pessoal que cada um tem, de nó. Sabe aquele nó que não desce, que a gente não consegue digerir? Aquele nó por conta de alguma decepção, por conta de alguma ansiedade, por conta de alguma expectativa acima da média, ou até mesmo de alguma tristeza. Cada um de nós com os seus motivos e todos esses motivos vão se encaixar nesse exercício. Essa é a minha proposta de hoje. Eu vou chamar esse sentimento, eu vou chamar essa sensação de nó. E como vai funcionar? Eu preciso que você se conecte agora com o desconforto, com uma sensação desconfortável que você tem, de angústia, de ansiedade, de expectativa, seja qual for o seu motivo hoje. Alguma perda de energia, até mesmo algum problema de saúde. Se conecte com esse problema, se conecte com essa questão que você quer dissolver, que você quer aliviar da sua vida. E eu vou chamar isso de nó. Você vem atrás de mim, só repete o exercício, mas fique o tempo todo conectada ou conectado a esse sentimento que você quer dissolver. Combinado? Então respire fundo, se você já conhece o exercício, só me acompanha. Se não, assiste primeiro e depois volta o exercício, ok? Respirando fundo, se conecte com esse sentimento, com essa sensação, com esse desconforto que você quer dissolver. E chame ele de nó, eu vou chamar ele de nó, ok? Começamos aqui batendo agora no ponto do Karatê. Eu falo a frase e você repete. Mesmo que esteja muito difícil de digerir esse nó, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. Respirando fundo, solte os braços, vamos tocar nos pontos energéticos agora. Mesmo que eu sinta uma dificuldade enorme com esse nó na minha garganta, ainda assim eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar profunda e completamente. Respirando fundo, solte os braços, vamos tocar nos pontos energéticos agora. Espirando fundo, solte o ponto O que eu faço? Esse nó está muito difícil de engolir. Me dá uma sensação horrível. Um peso muito grande. Está muito difícil. É muito desconfortável, eu me sinto mal, esse nó não me desce, eu tenho um turbilhão de emoções dentro de mim, mas esse motivo de hoje está difícil, me causa um desconforto imenso, eu fico sem energia, eu não tenho paz, meu corpo todo treme. O meu foco fica só nas coisas negativas e a minha energia vai para o ralo. Esse nó, esse nó que não desce. Como eu quero dissolver esse nó, esse nó. Esse nó, quanto desconforto. Eu preciso dissolver esse nó. Eu preciso resgatar a minha energia. Respire fundo, solte os braços, ok? Procure avaliar se você se sente mais relaxada, mais relaxado. Procure ver se você sente um pouco mais de leveza, um pouco mais de paz e ao menor sinal de que você está no caminho certo, que esse exercício está funcionando para deixar você com essa leveza, repita esse exercício mais vezes. Mais vezes no dia ou então mais rodadas, faça mais rodadas, pause o vídeo, volte e siga fazendo até que você comece a sentir mais clareza, mais leveza, que você comece a se conectar com a sua essência divina de força, de amor, de poder um pouquinho mais, um pouquinho mais a cada vez, um pouquinho mais a cada dia até você resgatar tudo que você está perdendo, tudo que você está deixando ir pelo ralo por conta dessa ansiedade, dessa preocupação, desse problema que hoje assola a sua vida, ok? E se você está gostando de praticar a técnica da EFT, mas ainda tem dúvidas, não sabe às vezes se está fazendo corretamente, às vezes nos vídeos não dá para ter um embasamento mais profundo eu vou deixar aqui embaixo um link que vai levar você direto para um curso online que eu tenho express, um curso rápido, deve dar umas duas horas, sobre a técnica da EFT. Assim você aprende de forma mais assertiva, assim você se conecta com essa ferramenta maravilhosa de cura energética e quântica que está revolucionando a vida de muitas pessoas, ok? Vai ficar aqui embaixo esse link para você visitar a página e ver se é para você porque às vezes realmente nos vídeos não tem como a gente explicar passo a passo porque é bem amplo o conhecimento da EFT, mas é uma ferramenta de muita cura emocional de muita transformação, só precisa que você se comprometa com o processo não é só a técnica que faz a cura, é o processo de entrega e esse processo precisa ser um pouco mais bem compreendido e é aí que eu percebo que as pessoas pecam, elas não estão entendendo certinho qual é o caminho, ok? Precisando entrar em contato comigo, aqui embaixo também tem todos os meus contatos e eu vou ter uma satisfação imensa de ser a sua companheira de jornada, ok? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!